Operação integrada prende suspeitos de envolvimento em assassinatos e tráfico de drogas em Alagoas. E mais um cavalo é atropelado em rodovias do Estado. Agora no Compacta, desta terça-feira, dia 15 de setembro. Compacta. Oferecimento Maceió Shopping. 30 anos fazendo parte da sua família. Pelo menos duas pessoas foram presas até agora numa operação integrada das Polícias Civil e Militar deflagrada no início da manhã de hoje. A operação é para combater o tráfico de drogas e assassinatos em Alagoas. Os presos foram levados para a DEIC, na Santa Amélia, e a operação segue em andamento. A Secretaria de Segurança Pública disse que ainda hoje dará detalhes sobre essa operação. Um cavalo que estava solto na rodovia L-115, em Arapiraca, morreu ao ser atingido por um carro no fim da noite de ontem, por volta das 11 horas. Policiais do BPRV disseram que o motorista não conseguiu desviar do animal e o atropelou. O cavalo morreu na hora, já o motorista não teve ferimentos. A Universidade Federal de Alagoas confirmou o retorno das atividades de forma remota no dia 13 de outubro, nos quatro campos da universidade. Os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica já podem se inscrever em programa para ter acesso à internet. As aulas presenciais de Alfal foram suspensas em março, por causa da pandemia, e as atividades online serão realizadas nos horários regulares dos alunos, no período diurno ou noturno. A orientação é que eles cumpram, no máximo, três disciplinas, totalizando uma média de 18 horas de aulas por semana. E esta edição do Compacta vai ficando por aqui. Acompanhe mais notícias no Impacta e no Factual e acesse nosso site, actadigital.com.br. Acesse também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e mande sugestões para o nosso ActaZap pelo número 9-9669-5352. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri